E aí, pessoal, tudo bem? Hoje recebendo aqui o Robinho, Robinho lá da Fox. Robinho, seja bem-vindo de viagem aí, sei que você ficou aí alguns dias aí fora aí, visitando não só a Snack, mas também conhecendo um pouquinho da fábrica, dos escritórios da Fox, e eu sei que você tem muita novidade pra contar aqui pra gente. Primeiro, vamos começar do princípio, como é que foi a viagem, como é que foi a Snack pra você? Oi, Ricardo, como é que vai? Tudo bem? Prazer falar aí com a TV Solar, que é pra gente aí estar nessa evolução aí, sempre falando, sempre levando aí conhecimento aí a todo o público, é muito importante. Ricardo, morei já na China por três anos, já conhecia bastante a China, só que quando eu cheguei lá agora em 2023, tudo mudado, totalmente mudado. Quando você morou lá? Morei lá em 2009, até 2013, foi quando eu vim pro Brasil. Eu ficava seis meses lá, três meses aqui, seis meses lá, três meses aqui. Então, a vida lá era muito corrida, né? Era muito corrida, muito corrida. Mas eu não mexia com o solar, eu trabalhava com válvulas na época. Olha só. Aí, quando eu cheguei em Xangai, fui recepcionado pelo pessoal da empresa, eu vi que a China mudou totalmente pós-pandemia, teve uma preocupação maior aí com a entrada de imigrantes e tudo mais. E tudo mudou. Xangai já não é mais aquela cidade que a gente conhecia há dez anos atrás, né? Tinha quase seis anos quando eu ia na China. E como eu entrei na Fox em 2019, pandemia no mundo inteiro. Então, nós ficamos até 2022 aí na pandemia. Então, juntando tudo isso aí, a gente teve aí quase dez anos sem ir na China. Caramba! Mudou muita coisa, né, Robinho? Nossa! Xangai tá assim maravilhoso. Não perde nada pra Nova York. Tá muito maravilhoso. O centro de Xangai é a coisa mais linda do mundo. Ali a parte ali onde tem os escritórios da Txangu, que é a nossa matriz, é a coisa mais linda do mundo. Então, a gente fez um passeio de barco com os nossos distribuidores aqui do Brasil pra mostrar um pouquinho da Baía de Xangai, da parte lá do rio que encontra com o mar. A gente fez um tour com os nossos distribuidores, exclusivo Foxes. E foi muito bacana. Foi uma coisa muito, muito, muito bacana. Bacana! Show de bola! Eu também estive lá agora também, um pouco antes que você. E tudo que você tá falando é realmente assim, é fato. É muito, muito legal mesmo. Bem estruturado. E o país tá caminhando pra também atingir ali seus objetivos ali com zerar a emissão de carbono, ser um país que também não vai só oferecer sistemas pra outros países, mas também é um grande comprador interno e um grande executor de projetos solares, principalmente quando a gente fala aqui de solar. E a Fox, ela tá bem destacada quando a gente fala da SNEC, que é a maior feira do mundo. Eu sei que vocês estavam com um stand gigantesco lá também e apresentando muitas novidades. Eu queria que você falasse um pouco pro público como é que foi isso. Nessa questão de mobilidade, quando eu cheguei lá na China, eu fiquei impressionado. Não tem mais carro combustível. Se tiver 10%, no máximo, todos os carros ali são todos elétricos. Quando a gente chega na SNEC, que é a feira, a maior feira que a gente conhece aí do segmento, eu fiquei abismado. abismado, Ricardo. São seis ou sete vezes ou mais o nosso Center Norte ali na InterSolar aqui do Brasil. Eu, particularmente, fiquei com as pernas doendo de tanto andar naquele stand. Deve ser mais ou menos uns 10 a 12 warehouses, galpões com a feira. Então, tinha de inversores, novos entrantes, painéis e outras tecnologias que foram apresentadas. Muita coisa boa e uma coisa muito bacana que a gente do mundo inteiro estava rodando dentro daquela feira, principalmente brasileiro. Tive a oportunidade de encontrar com o Nicole, encontrei com vários distribuidores. Então, foi uma coisa muito bacana. E a Fox não podia deixar de estar presente como a maior fabricante de inversores da Ásia, ter um stand à altura da empresa. Então, foi maravilhoso. recebemos os nossos clientes. Tivemos uma confraternização num prédio principal, num restaurante principal, bem ali na parte ali onde tem o Rio, em Xangai. Ficou maravilhoso. E, assim, a feira em si, a Fox apresentou os inversores on-grid, os híbridos, o EV charge e também as baterias. E o foco maior eram as baterias quanto à questão da Europa, que está passando um aperto muito grande ali, a Alemanha ali, principalmente, no corte do gás da Rússia. Está demandando muito a questão de híbridos. Então, a gente apresentou a solução do Energy Curve, que era o foco maior que nós tínhamos nessa feira, levar esse conhecimento e também a questão do EV charge. Que bacana. Quer dizer, então, não só pensando no mercado europeu, mas acho que isso é uma evolução para o mundo inteiro. O uso das baterias e dos carregadores de carros elétricos integrado também com os inversores da Fox. Tudo isso vai se comunicar de um jeito muito diferente. Como que vai ser a comunicação? É uma comunicação que vai somar ali para a gente fazer o ecossistema da Fox? Como que vai ser isso, Robinho? Então, na visita ao nosso stand, você podia ver que a gente tinha toda a tecnologia embargada ali para a solução completa com a residência. Então, vinha da questão da emissão da geração dos painéis, que não entra no nosso foco, mas daí para frente tudo é Foxes. Vem a questão dos inversores, vem as baterias e o Evichard. Então, a gente faz a gestão inteira do processo para uma linha residencial, industrial. A gente consegue fazer toda essa gestão. Então, a gente apresentando essa solução das baterias e também dos híbridos, a gente é o número um na Europa. A gente está com um share bem representado na Europa. Então, o foco hoje, principalmente agora, inicia-se na próxima semana a Feira de Munique. Então, a Foxes também vai estar lá com o estande também. Então, a Snack, ela foi um divisor de águas na questão da primeira feira pós-pandemia. Então, foi um divisor de águas onde todo mundo levou as altas tecnologias e principalmente também a Foxes, que tem a Rept, que é a nossa empresa do grupo também, que é a responsável pela fabricação das baterias. também estava com o estande lá também. Então, assim, a gente reforça em dizer que a Europa é em primeiro lugar por causa da demanda, mas o foco também no Brasil é muito grande. Mas sabemos nós, brasileiros, que estamos aqui que é uma tecnologia ainda que é um pouco restrita para algumas partes. Então, a gente precisa ainda amadurecer. Eu, na feira, estava conversando com o Harry da WEG, a gente estava batendo papo lá em Sdek, e é mais ou menos assim, é um on-grid em 2015, 2014, 2013, mais ou menos assim. É uma tecnologia que a gente vai começar a desenvolver, está meio embrionada ainda, mas a gente vai conseguir evoluir isso. E eu acho que a maior rapidez, tanto quanto o on-grid, foi no passado. Você é dessa época, sabe muito bem disso. Robinho, como é que foi a questão dos clientes? Eu sei que os seus principais parceiros no Brasil estiveram também na China para conhecer fábrica, para visitar a Snack. Como é que foi essa parceria com a Fox? Eu sei que a Fox fabrica para várias empresas, além de ter a marca própria, mas também você pode ter essa parceria de OEM com a Fox. Então, conta para a gente como é que foi esses parceiros se encontrarem na China. Ricardo, isso é uma coisa maravilhosa. Vários chineses, então você se confunde com todos eles. Quando você acha uma pessoa diferente na feira, você fala, opa, o que você está fazendo aqui? E aí a gente se identifica. Então, a gente teve a visita esplêndida do pessoal da Forteleve, o Antônio, o Michael e todo o time. O pessoal muito, muito profissional. esteve lá conosco. A Lisiane, da Ribeiro, esteve conosco também lá. Teve também o pessoal da Genics, esteve lá com a gente também. O Harry da Veg esteve presente também no estande, nos dando a presença ilustre do Harry. E todo o time, o Harry da Vi. O pessoal foi fantástico. Foi uma coisa que nos agradece e, ao mesmo tempo, nos torna mais felizes em saber que a Foxes está tocando no coração das pessoas aqui no Brasil. E eu faço até o convite aos distribuidores que estarão presentes na feira em Munique que visitem o nosso estande. Não tiveram a oportunidade de ir à China e estão indo para Munique. Que façam essa visita no nosso estande. Provavelmente eu devo estar lá. Eu não sei como está a minha agenda, eu tenho que dar uma olhada porque, na realidade, a gente tem que mover a roda aqui, tem que mexer o doce aqui no Brasil também. Depois de quase 25 dias fora, as coisas ficaram... A gente tem que dar uma atenção aqui no mercado. Mas se eu estiver lá, será bem atendido todos vocês. Mas, assim, foi um carinho muito grande. Nossa, o pessoal da Fortileva é incrível, é uma parceria incrível com a Foxes, a Genics esteve com a gente lá também, foi fantástico. Show de bola. E os integradores, Ricardo, não te cortando desculpa, Tony Ângelo esteve lá. Ah, e quem teve a presença também ilustre foi o Everton, o presidente do MSL, esteve com a gente lá também. E vários outros brasileiros que passaram lá, que moram no país, moram na China, moram em outros países, estiveram lá também para conhecer a tecnologia. Então, a gente teve quase 5 mil a 10 mil pessoas visitando nas estandes nos três dias. Cada dia, mais ou menos isso, porque era muita gente. muita gente, muita gente visitando. Uma feira de alta tecnologia, alta tecnologia, maravilhosa, maravilhosa. E a China, como sempre dizendo, é um país em alto desenvolvimento. Nós falamos aí inicialmente que é um país que se modifica ao longo dos anos. então, você chega no ano de 2023 lá em 2025 e você voltar já está diferente. Muitas coisas novas, muitas tecnologias. Show de bola, Robinho, muito legal. O que mais te chamou atenção na visita na fábrica? Eu sei que depois você também conheceu fábrica, os escritórios, os projetos, alguns projetos grandes no país. O que te chamou mais atenção que você pode destacar aqui para a gente? Ricardo, como para mim era uma novidade, eu não tinha ido ainda na fábrica, eu fui convidado pelo presidente, Mr. Lauren, Mr. Michael e o Henry. A gente, eu, pessoalmente, fiquei perplexo em ver a grandeza da empresa. É assim, é uma coisa assim fora do comum. É uma empresa que realmente pode se dizer, nós somos os maiores da China. É uma empresa onde traz tanto a questão da linha Fabril, como educação, nós vivemos no centro de educação da Foxes, onde é feito em Wenzhou, que é feita toda a linha de treinamento de todos os funcionários, 2.600 funcionários. É um templo, uma coisa assim fantástica, fantástica. E o que mais me impactou na questão da visita à fábrica, à área Fabril, é que nós observamos que a Foxes não só fabrica para o mundo, como também para o próprio país, internamente. Então, a gente tem várias outras marcas sendo fabricadas pela Foxes. Então, a gente fica assim, um O&M de outras marcas, pela capacidade, a fábrica é imensa, é assim, huge, como dizem os americanos, é bem grande. Então, a gente caminhou por toda a fábrica, toda a linha de produção, desde o início da colocação dos componentes até a finalização da embalagem do produto. Então, assim, tudo, ao meu ver, assim, de tecnologia, número um. Você pode ter passado por várias fábricas e outros mais, mas dessa magnitude eu nunca vi. Então, parte do princípio da portaria da entrada do building até a saída, você é muito bem recebido. Nós temos alojamentos, é uma fábrica de 11 gigawatts, vai ser construída uma nova fase de 29 gigawatts. Então, são 11 mil metros quadrados, é assim, é uma coisa muito, mas muito gigante. Uau, legal. Show de bola. Então, quer dizer, a gente pode contar com carregadores inteligentes, baterias, inversores híbridos, inversores on-grid, tudo isso aqui no mercado nacional e sem parar a questão do avanço tecnológico, porque como você falou, se a gente voltar no tempo e falar, nossa, para o on-grid começar, as pessoas entenderem o que era, daqui a pouco a gente vai estar avançando tanto no mercado que as pessoas vão entender o que é a bateria, o que é o carregador elétrico de carro e paralelo a isso, o time de pesquisa e desenvolvimento da empresa não para de avançar nessas áreas, correto? Exatamente, o P&D nosso é localizado em Xangai, nós temos 260 pessoas trabalhando dentro do P&D, que está dividido entre Xangai e Uxxi, onde nós fazemos todo o approach de novas tecnologias para ser embargada nos inversores e levamos toda essa tecnologia para o mercado, então basicamente é uma estrutura toda bem estruturada ao mesmo tempo complexa, porque ela atende a demanda do mercado, tanto é que todas as informações que são coletadas no Brasil são enviadas imediatamente ao nosso departamento de P&D, o RD faz todo aquele approach em cima para ver se a tecnologia está em colecção com o que já existe, se não está, eles colocam para que estejam devidamente aplicadas ao país, então acho que isso é muito legal, isso parte do princípio da nossa presidência, uma presidência muito jovem, uma presidência de cabeça aberta, onde tem uma empresa que é a Mãe, que é o grupo da Tixangu, que é uma empresa já renomada na China, então a gente tem um acervo muito grande nessa questão de conservação do nome e de busca de novas tendências e levar para o mercado o que ele realmente precisa. Show de bola, está aí pessoal, hoje a gente conversou com o Robinho, como é que foi lá a experiência dele na China, conversando um pouquinho lá dentro dos bastidores da Fox, e aí a gente vai trazer tudo isso aqui para o Brasil em breve. Robinho, obrigado por hoje aqui, por esse bate-papo aqui, espero te ver mais vezes aqui na Solar TV. Eu que agradeço, Ricardo, muito obrigado pela oportunidade, um forte abraço a todos os servidores e integradores desse Brasil, forte abraço. Valeu pessoal, até mais.